emissoras do rádio. Aeromotocar esportes. Noventa e um vírgula sete. Super notícia. Eu vou voltar a dizer uma coisa. É, é, que não serve de parâmetro realmente campeonato estadual. Então tá aprovado. Foi, mas o campeonato baiano é bom? O campeonato baiano é melhor do que o campeonato menino? Não, ô, 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 atu, você quer fazer terra arrasada? Eu não vou desenvolver com isso, cara. Aqui. Mas tava tudo bom, até a quarta rodada tá tudo ruim, cara, tá tudo ruim, 你在u. Você estará chorando, desabafando, criticando. Não. Se continuar assim. Eu não vou entrar em discussão com você. Eu só não quero. Eu não quero. Eu respeito a sua opinião. É minha opinião. Mas não vamos fazer terra arrasada. Um abraço. Vou passar ali pro pro Rafael Leal. É minha opinião. Claro. Pode falar a vontade. O que você tem Milton. Desastre. Desastre. Não teve determinação, não teve garra, e eu concordo com o torcedor, não teve sangue. Como é que cê prova que não teve sangue, Arthur? Como é que cê pode afirmar? Você é um cara de quarenta e cinco anos e votação. Você viu outro jogo, Piquetito? Não, não, o time se entregou, lutou, o Bahia marcou e foi, o time não se ouve bem, Arthur. Tá bom, beleza, aqui, parabéns, Cruzeiro foi muito bem. Não, não, sem ironia, não faça ironia comigo, Arthur. O Bahia mereceu. Não faça ironia comigo, Arthur. Eu respeito você, eu respeito você, tenho você com o meu irmão, mas não faça ironia comigo, Arthur, por favor. Aí o mandado é uma coisa, opinião é outra, eu sei, mas é respeito, aí cê tá faltando respeito comigo, cara. Te adoro, te amo, mas discordo de você, como você discorde de mim. Mas você fazer ironia comigo, pô, aí não, tudo bem, desculpe, eu peço desculpa ao torcedor, e a opinião é assim mesmo, cê não é obrigado a concordar com ninguém, não concordou comigo, pronto. Tem a minha opinião, ele tem a dele, e é isso, é um respeito que você tem que se ter. Agora, eu gosto de respeito, ironia, não é legal tratar um companheiro, tratar, como você disse, um irmão com ironia.